Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa live semanal que a gente realiza. Se você está nos escutando, nos assistindo agora, onde quer que você esteja, no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, no YouTube, em alguma mídia você está, a gente vai começar hoje a nossa live semanal falando de um tema extremamente válido e extremamente valioso nesse momento que você, nós estamos passando, que tem a ver com a recessão econômica. E a gente procura esse tema porque quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala de finanças, investimentos, quando a gente fala em relação ao que você tem feito ou o que você não tem feito, você começa a pensar sobre uma série de fatores que vão contribuir dentro da sua vida ou mesmo vão te atrapalhar em relação ao que você está realizando. A gente vai trazer uma série de fatores, na verdade são cinco estratégias aí de reprogramação mental para te ajudar a vencer a recessão econômica. Como a gente sempre faz com você, são estratégias aí que vão dar certo, não só nessa recessão ou mesmo não só para crise econômica, mas para tudo que vai acontecer na sua vida, tá bom? Então bora lá, eu creio que o som e o áudio estão bacanas, então bora nessa. Eu vou passar a primeira estratégia agora para você, que a primeira estratégia de reprogramação mental para você vencer a recessão econômica tem a ver com a crise é cíclica. Qualquer crise, qualquer recessão, qualquer palavra que na verdade possa dar um entendimento parecido com essa, que muitas vezes na verdade as pessoas dão uma significação negativa, se a gente pensar em relação à criação, à origem da palavra crise, elas tendem a basicamente acharem sempre a mesma coisa. E é interessante, até mesmo no ideograma chinês, basicamente, na verdade que também é o kanji japonês, da mesma origem ali asiática, a gente vai ter basicamente a significação de perigo, a palavra perigo pode representar crise ou oportunidade. E é interessante que isso acontece várias vezes com as pessoas, e na verdade crises, quantas crises você já passou na sua vida, não só econômica, até eu peguei aqui a etimologia da palavra crise, olha que interessante. A palavra crise, na língua portuguesa, veio do latim crisis, do grego crisis, que significa julgamento, seleção, resultado de uma avaliação. Então, aí no caso vem do grego krinein, que significa separar, decidir, julgar, de uma base indo-europeia, krei, que significa discriminar, distinguir, peneirar. Então, basicamente, a palavra crise não tem nenhuma significação igual do que a gente usa hoje, não tem a ver com, basicamente, resultado de uma avaliação, uma seleção que acontece, uma separação, uma decisão. E olha que interessante, quando a gente faz essa significação verdadeira, a significação da palavra crise, você começa a entender um pouquinho mais, será que eu estou decidindo fazer, ou mesmo, será que eu estou fazendo decisões coerentes em relação a quem eu sou? Será que, na verdade, eu estou cada vez mais trabalhando de uma maneira que, na verdade, estou tomando melhores decisões em relação à minha vida? E qualquer crise, mesmo pode ser crise no relacionamento, no casamento, crise no trabalho, crise dos 50, que o pessoal fala, crise dos 30, enfim, cada um tem, no caso, uma crise pessoal. E quando você começa a entender sobre isso, você começa, na verdade, a analisar, caramba, será que, na verdade, eu estou entendendo o que precisa ser entendido no que eu estou passando? Então, a crise é cíclica, ela não é permanente, nada é permanente no universo, a única constância que nós temos no universo é a mudança. Então, quando você começa a entender isso, essa estratégia se torna imbatível para você, porque quando você entende que, na verdade, essa crise, ou mesmo qualquer crise na sua vida, não só externa, mas uma crise interna, né? Às vezes é o que acontece com as pessoas, ah, Diego, eu tenho dúvidas em relação a quem eu sou, eu não sei, né? Eu tenho dúvidas em relação se esse é o caminho é para mim, e aí fica naquele lenga-lenga, né? Em relação se vai ou não vai, sabe? Chove e não molha, né? E aí, no caso, o que acontece na maior parte das vezes? Vai, ué! Não tem como negar essa velocidade que você está precisando, né? Na verdade, você está precisando fazer alguma coisa, se você está precisando fazer alguma coisa agora, então faz! Se você fica nesse lenga-lenga, nessa dúvida, nesse medo, você vai basicamente utilizar seu cérebro reptiliano, né? O seu subconsciente, basicamente, para tomar as decisões, e na sua maior parte das vezes, na verdade, você vai se arrepender, por quê? Ou você não tomou uma decisão, ou você procrastinou, quer empurrar com a barriga, ou mesmo você fica, basicamente, esperando a validação de outras pessoas, e nesse interim, basicamente, você desiste da sua ideia, você desiste, por exemplo, do seu sonho, você desiste daquilo que você precisa fazer, e qualquer área da sua vida. Então, a crise, a primeira estratégia, a crise é cíclica, ela vai e volta, e quanto mais você se antecipa a ela, então, você sabe que, na verdade, alguma coisa está acontecendo na sua vida. Às vezes, está tudo bem, dinheiro, trabalho, relacionamento, saúde, só que você está sempre procurando melhorar, né? Eu vejo que todo mundo que nos segue aqui na Alquimia da Mente, sempre são pessoas questionadoras, críticas, críticas em relação ao que está acontecendo com o mundo, críticas em relação às realidades, em dimensões, até mesmo a sua própria vida, você não está aceitando mais qualquer tipo de resposta para você, então você está sempre buscando novas perguntas e novas respostas. O grande lance é, você sabe que tem algumas coisas que estão acontecendo na sua vida, que você, na verdade, está querendo alguma coisa diferente. Se você está querendo uma coisa diferente, nada mais justo do que você, na verdade, entender que vão e vêm, basicamente. E esse ciclo, então, vai ter o começo, o crescimento, a gente poderia dizer, a maturidade, depois o declínio de tudo que você realiza é a mesma coisa. Tanto uma crise externa como uma crise interna. Então, nesse objetivo de vida, perceba que, às vezes, você está repetindo, às vezes, padrões de crises do passado e essas crises que estão acontecendo no externo, elas, basicamente, vieram só para ressaltar que você ainda não trabalhou aquela área. A gente fala, por exemplo, qual que é a área que vocês mais sentem em relação a uma recessão econômica? Financeira, né? Mas por que você, mesmo sabendo do que você sabe? Hoje, a gente tem acesso à internet, então, antigamente, era só biblioteca. Lembra lá? Essas enciclopédias, né? Nossa, eu adoro enciclopédia, ir na biblioteca, eu adoro livraria, comprar livro, né? E isso não vai substituir, na verdade, o online, o digital, não vai substituir, óbvio que não. Só que, ao mesmo tempo, a gente procurava muitas formas de nos informar, né? Porque tem uma diferença entre informação, conhecimento e sabedoria. E aí, o que acontece hoje com o acesso que você tem com a internet, basicamente, você não estuda as crises anteriores. Tem até um livro interessante, agora, que foi lançado pelo Ray Dalio, que ele fala, né, da nova ordem mundial, né? Ele fala, basicamente, dos padrões de 500 anos, impérios declinando, impérios em ascensão, que ele trabalha muito esse aspecto, em relação ao crescimento de impérios, a ascensão de impérios e o declínio de impérios. A mesma coisa na sua vida. Você hoje tem informação pra você procurar sobre várias crises econômicas, mas você não procura, então você não se antecipa. E, quando você se antecipa, você entende que a crise é cíclica, então ela vai passar. A inflação sobe e ela desce. A bolsa cai, na bolsa de valores, ela sobe e ela desce, né? Criptomoedas, ela sobe e ela desce. O padrão ouro, né, o preço do ouro, ele sobe e desce. O lance de tudo é você entender que isso é cíclico, mas se você não se antecipar isso, você vai ter problemas sérios em relação à sua vida como um todo, tá bom? Segunda estratégia que eu quero passar pra você em relação à reprogramação mental pra vencer a recessão econômica é a diferença, né? Então, a gente pode dizer a dicotomia, a polaridade, né? Usando as leis herméticas, as leis alquímicas, né? A lei natural, que é a diferença entre paciência e impaciência. Então, guarda isso. Paciência e impaciência. Quando a gente entende isso de uma perspectiva cada vez mais positiva, você começa a entender que as pessoas que são pacientes, elas ganham dinheiro com as pessoas impacientes. Você pode até marcar isso no seu caderninho de ouro, que a gente sempre fala, mas é isso que acontece na maior parte das vezes. Ou seja, pessoas que, na verdade, elas pensam longo prazo, sabe? Você tem uma visão de longo prazo, que não é uma visão só imediatista, uma visão tiktok, né? Ela é uma visão cada vez mais o quê? Maior em relação ao que você quer na sua vida. Se você, na verdade, imagina que isso pode repercutir nos 10 anos, 20 anos, 30, 50 anos da sua vida, você vai ter cada vez mais um entendimento cada vez mais diferente, né? Em relação ao que você está fazendo agora, e menos imediatista, menos ansioso, né? E aí, quando você começa a entender a paciência e a impaciência, os dois são importantes, né? Os dois são importantes. Mas o que mais acontece na vida das pessoas é o quê? Elas não identificam esse padrão, né? E quando tem uma recessão econômica, por exemplo, as pessoas deixam essa paciência de lado e começam a se tornar impacientes. Se a gente pensar em neurociência, por exemplo, em relação ao seu sistema nervoso, existe o sistema nervoso autônomo, né? E basicamente o sistema nervoso autônomo, ele sempre atua, assim, de uma perspectiva basicamente parasimpática, né? E quando, na verdade, alguma coisa, uma situação vai acontecer, logicamente você vai ter influência aí dos hormônios neurotransmissores. Imagina o cortisol, o hormônio do estresse, né? Ele afeta diretamente aí a homeostase das suas células. Então, as suas células, elas vão tentar encontrar um equilíbrio, encontrar um balanceamento. Mas se você continuar alimentando esse estresse com pensamentos, com atitudes que, na verdade, são de ansiedade, nossa, Diego, nada tá dando certo, o seu corpo meio que vai te preparar pra continuar no simpático, continuar no simpático. Por isso que não é normal uma pessoa continuar estressada, não é normal. O estresse é normal, mas continuar estressado não é normal. Eu quero dizer isso porque tem várias pessoas que falam, não, mas o estresse é ruim. O estresse não é ruim. Muito estresse ou pouco estresse é ruim. O corpo, ele é assim, né? Então, o corpo, ele é inteligente. Você tem um corpo porque ele também fala com você, seus órgãos falam com você, né? E ao mesmo tempo, o quê? Se você tem excesso... Imagina assim, se você comer muito açúcar, né? Você vai ter uma alta taxa de glicose. Pra algumas pessoas isso é fatal, né? Pode gerar até a falência, né? A morte múltipla de órgãos, né? Pode gerar, por exemplo, problemas aí de ordens... Até mesmo em relação ao pâncreas, né? De insulina, pessoas que, por exemplo, tem problema de hiperglicemia ou hipoglicemia. Se você come demais, né? Então, uma pessoa obesa, né? Você vai ter que perder quilo. É normal, né? Porque o seu corpo não aguenta. E até suas articulações. Por mais que, às vezes, o pessoal não queira falar disso, mas quando a gente fala sobre isso, existe um excesso de peso, né? O sobrepeso afeta diretamente a gravidade do seu corpo, né? Então, você vai usar mais as articulações do joelho, as articulações dos seus pés, a bacia, né? Imagina que tá tentando segurar, né? Aqui toda a massa gordurosa, os tecidos adiposos. Não é normal, né? A obesidade é uma doença. A gente sabe disso. De ordem clínica, né? Não sou eu que tô falando. É só procurar estudos aí científicos e a gente sabe disso. Outro exemplo prático, né? Pode ser pornografia, pode ser pessoas que vão para os jogos, né? Viciada em jogos, jogos, pode ser uma pessoa viciada em álcool, drogas, né? Medicamentos, que é uma droga também. Você vai na drogaria, né? Basicamente, nem vou falar disso, mas também é uma coisa. Então, o que eu quero falar disso? As consequências, né? Por exemplo, você ser impaciente, tem uma causa maior. Como a lei do karma, por exemplo. Quanto mais você investiga, porque que, na verdade, você não tá sendo paciente, você começa a ver que a recessão econômica só reitera o que mais você tá alimentando. Então, tem até uma fábula, uma história xeroqui, né? De uma história indígena, né? Dos índios xeroqui lá dos Estados Unidos, que um jovem pergunta pro ancião da tribo, né? Olha, ancião, cacique, né? A gente chama de cacique aqui no Brasil. Cacique, como que eu consigo mais sabedoria na minha vida? Como que eu consigo, na verdade, chegar no entendimento em relação à natureza, em relação ao Criador? E o cacique lá, ele fala pra ele. Eu vou te falar sobre duas coisas. Todos os dias, você acorda com dois lobos dentro de você. Dois lobos, né? Um dos lobos que você tem é um lobo que quer o seu bem. É um lobo que, na verdade, ele é abundante. É um lobo que, na verdade, entende como a lei da natureza funciona. O outro lobo é o contrário. Ele não entende a lei da natureza. Ele acredita na escassez. E ele acredita que, na verdade, você nunca vai dar certo. E aí, o jovem pergunta pro ancião, pergunta pro pajé, né? O pajé não, desculpa, o cacique. O pajé é um sacerdote, né? O cacique. Tá, mas desses dois lobos, né? Como eu vou diferenciar um e o outro? E como que eu posso escolher só aquele que está preparado? E aí, o cacique, o ancião da vila, da tribo, fala, o lobo que ganha todos os dias é aquele que você alimenta. Então, se você alimenta o seu lobo da escassez, é a escassez que você vai ter. Se você alimenta o lobo da abundância, é a abundância que você vai ter. Então, dessa mesma perspectiva, nessa segunda estratégia, quanto mais você alimentar a sua paciência, mais paciente você será. Então, você tem que entender o padrão que você tem sobre a paciência. Por isso que, na recessão econômica, a gente vê claramente uma pessoa que tem paciência, sangue nos olhos. Às vezes, até mesmo você vai ter que se segurar, né? Porque todo mundo é imediatista, você liga a televisão, recessão, você liga as redes sociais, crise, todo mundo falando disso, falando daquilo, desemprego, inflação e assim por diante. Mas quanto, quantas pessoas estão investigando os padrões, né? Os padrões que aconteceram e antecederam as outras crises econômicas? Poucas, né? Por isso que eu falo, o dinheiro sempre migra das pessoas que são impacientes para as pessoas pacientes. E eu quero dizer isso porque essa é a ordem, esse é o sistema. Quer você aceite ou não, é disso que eu estou falando. Então, assim, você tem que procurar enriquecer sim, só que ao mesmo tempo você tem que entender que existem padrões. Padrões comportamentais, padrões neurais, padrões emocionais. E quanto mais você domina esses padrões, mais fácil fica para você identificar que você talvez esteja agindo de uma maneira manipulada, né? De uma maneira, o quê? Seguindo a manada em relação aos padrões emocionais. E as emoções, elas são a memória do passado, né? São memórias do passado. Então, aquilo que você está repetindo hoje, você já fez na última crise, que talvez você nem se recorde. Mas eu posso refresh your memory agora em inglês, né? Você vai refrescar a sua memória agora, né? Em 2008, teve a crise do subprime, né? A crise nos Estados Unidos aí que impactou todos os imóveis, né? O real estate dos Estados Unidos impactou, fez uma crise em massa, né? Para a gente. Teve, por exemplo, mais antes, né? Antes a gente teve em 98 a crise, né? No caso, a balança cambial brasileira. Ela, né? Que eu estou gravando agora no Brasil essa live, né? Mas independente do seu país, mas você foi impactado. Em 98, a gente teve a paridade um dólar, um real, ela caiu, né? Então, basicamente, teve, ao invés da balança cambial fixa, virou variável. A gente teve, por exemplo, 99, crises dos tigres asiáticos, crise na Rússia. Você teve, por exemplo, ao longo do processo, crises, né? Em alguns países que também impactaram o nosso. Tudo, na verdade, até, por exemplo, a gente fala de pandemia, né? Então, basicamente, também impactou economicamente a criação, a geração de papel moeda em todos os países. Gerou a inflação que a gente tem hoje, né? Porque sempre quando um Estado, né? Isso é ao longo da história. Roma aconteceu a mesma coisa. Quando você começa a imprimir papel moeda, né? Aqui o pessoal chamou de auxílio emergencial. Mas todo o país fez isso, né? Porque o objetivo do Estado é proteger a população. Lógico que não, né? Só que não. Hashtag, fecha o parênteses. O objetivo é. Vai gerar uma consequência. E o que a gente está pagando agora, aconteceu lá, né? Quer você acredite ou não, é só investigar e procurar um pouquinho de macroeconomia. Isso aqui é macroeconomia, né? E aí, no caso, o que aconteceu? Hoje nós temos inflação, né? E ela vai cair, como sempre caiu. O lance é, você tem que procurar entender a paciência. Às vezes é difícil, sim. A grande maioria das pessoas não é paciente. Não é. Porque você não é treinado para ser paciente. É muito interessante, por exemplo, hoje você começar a fazer uma meditação. Mas começar não é o difícil. Manter que é o mais difícil, né? Você pode até tirar uma foto, um selfie aí, num jardim budista, num jardim zen, japonês. Nossa, eu sou a pessoa mais centrada do mundo. E aí, segunda-feira, ó, lau, 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 xingando todo mundo, reclamando de todo mundo. E aí, no caso, peraí, você não era uma pessoa zen no final de semana, agora não é mais? Então, cadê a coerência? Por isso que eu estou falando. Procure ser mais paciente que você vai vencer a recessão. Terceira estratégia aí, de reprogramação mental, para você vencer a recessão econômica. Terceira é, existe uma diferença, de novo, uma dicotomia. A polaridade entre escassez e abundância. Escassez, abundância. Escassez e abundância. Em termos de frequências vibracionais, a escassez é uma frequência muito baixa. Escassez, para você ter uma ideia, eu posso até buscar aqui, em relação à origem da palavra escassez, que eu acho legal. Eu sempre gosto de trazer etimologia, agora eu estou num outro local aqui. Então, tem como eu pesquisar aqui para vocês ao vivo, né? Porque a live é ao vivo, então eu faço, basicamente, aqui junto com vocês. Deixa eu só abrir aqui. Está abrindo aqui. Escasso. Vamos ver aqui. Aqui. Basicamente, escasso vem de poucos, do latim palcos, que é pouco. E aí, no caso, escassez significa algo em pequena quantidade. Em contrapartida, quando a gente vai para a palavra abundância, né? Deixa eu jogar aqui rapidinho para a gente procurar a origem etimológica da palavra abundância, que é importante, né? Não é interpretação. Não importa a sua interpretação. Na verdade, o que importa é como a palavra foi criada, né? E hoje as pessoas, às vezes, não colocam esse tipo de significação. A palavra escassez vem de palcos, que significa pouco, então em pequena quantidade. A palavra abundância é muito bonita, para você ter uma ideia, a palavra abundância tem duas partículas. Tem abi, que significa para fora, vem do latim abundare, inclusive, né? Recobrir, tapar. E abi, que significa para fora. E undare, que significa como uma onda. Unda. Então, a palavra abundância significa uma onda para fora. Escassez significa em pequena quantidade. E olha que interessante. Como a palavra abundância veio do latim, mas veio de outras civilizações, a gente sabe disso. Como que uma civilização usa uma palavra que significa prosperidade, expansão do cosmos, galáctica, espiritual, utilizando esse conceito que, na época, o pessoal fala que não existia, da física quântica, né? E é engraçado, o pessoal acha que física quântica é coisa nova. Eu acho super fascinante o quão ignorante é esse tipo de constatação. É óbvio que não, né? Não existe nada novo. Tudo é um repeteco das antigas civilizações. Tudo é uma redescoberta. Existem ciclos. As pessoas redescobrem, né? Mesma coisa, fala. Não, os portugueses descobriram o Brasil. Os espanhóis descobriram... Até tem uma série que eu acho fascinante. Eu acho que é legal você ver, mas sempre com um olhar crítico, né? Tem um seriado na Amazon Prime que chama Sem Limites e fala da história de Fernão de Magalhães, né? Que basicamente descobre, o pessoal fala descobre, né? Mas não tem nada de descoberta, mas ele encontra, vamos dizer assim, a rota mais rápida para as Índias. E aí, no caso, tem o Rodrigo Santoro como Fernão de Magalhães, tem o professor aí, da Casa de Papel também, o Álvaro Morte. Então, vale a pena. Eu creio que tem muitos aspectos ali, muito positivos. Como eu sempre falo, sempre tirem suas próprias conclusões. Não usem a minha opinião, né? Para você tomar. Use a sua. Como a gente sempre faz em todos os cursos, você é mestra ou mestre da sua vida. A gente não está aqui para dar o peixe. A gente sempre ensina você a pescar. Bacana? E a palavra abundância vem disso. Onda para fora, né? Então, o abundare. Onda para fora. E isso tem a ver com o conceito, até, princípios aí da mecânica quântica. Por exemplo, o Double Slit Experiment, que basicamente é o experimento de dupla fenda. Onde foi constatado que o elétron se propaga em onda e partícula. Olha que legal. Além disso, você começa a entender o conceito de entrelaçamento quântico. Ou seja, tudo está interligado. Independente da geografia, independente do tempo. O tempo não é uma variável nesse caso. Porque isso foi constatado, né? Independente do tempo, as coisas aconteceram como se fosse mais rápido que a velocidade da luz. Isso tem paper científico para ressaltar esse aspecto. Fora isso, se tudo se propaga em onda, nós somos onda também. Porque o átomo também é energia. Aliás, o átomo dá origem a energia. Mas a gente conceitua que o átomo é a mais perfeita expressão de quem nós somos. Então, será que, na verdade, o que a gente entende do átomo é o átomo? Lógico que não, né? Porque se a gente entendesse, a gente não estaria... Estaria, aliás, num aspecto cada vez mais avançado. E não é o que a gente vê hoje. E o que eu quero dizer com isso? Quando você tem uma recessão econômica, a maior parte das pessoas parte para a escassez. Porque é um discurso permissível. As pessoas gostam de tragédia, sim. Você, por exemplo, alimentando esse discursinho com pessoas que só falam de... Não, é desemprego, é crise. Mas você não está vendo, Diego? Mas a oportunidade não é para todos. Sim, mas nunca é. Porque, na verdade, é o padrão vibracional. Entendeu? É o padrão vibracional. Se você prestar atenção, mesmo quando está tudo bem, as pessoas reclamam. Quissá nas situações difíceis, né? Existe situação mais fácil, situação mais difícil? Depende. Lógico que não. Percepção não é a realidade. Para algumas pessoas, a sua dificuldade é fácil. Para outras pessoas, o que é difícil para você é fácil. O que é fácil para você é difícil. Então, assim, a percepção não é a realidade. O que eu quero dizer é isso. O discurso da escassez, ele é muito sedutor. Eu sempre falo isso. A escassez é sedutor. É mais fácil você falar, por exemplo, Ah, a Terra tem recursos renováveis que são finitos. Vão acabar. O petróleo vai acabar. A natureza vai acabar. O ser humano está destruindo tudo. Esse discurso, ele é muito permissível. É um discurso cada vez mais utilizado como uma agenda. E tem uma agenda por trás. O objetivo é, tire suas próprias conclusões. Pense por si mesmo. Mas não fica repetindo o que outras pessoas estão falando para você. O que eu posso dizer para você, até a gente não pode abrir muito isso nas redes sociais, porque a gente já foi cancelado, já perdemos conta aí no Facebook, no Twitter, Instagram. A gente já perdeu, a gente sabe como que é. Hoje você não pode falar sobre, até o arquétipo que o Platão coloca sempre, a gente sempre reitera aqui, porque a nossa escola é baseada também no Platão, no Pitágoras, no iluminismo pitagórico, que basicamente tem a ver com o conceito da verdade. Não a minha verdade ou a sua verdade, mas a verdade com V maiúsculo. A verdade. É o que nós chamamos no esoterismo, no ocultismo de lei natural. Aí o pessoal entende, às vezes, como o hermetismo. O hermetismo é mais uma expressão da lei natural. Então, assim, quando você entende que existe algo que sempre vai acontecer, independente do tempo, espaço, independente dessa existência, realidade ou dimensão, você começa a entender as coisas de uma maneira diferente. Se você começa a entender as coisas de uma maneira diferente, você não consegue mais engolir esse discursinho de escassez. Não é possível. Eu vou trazer uma provocação para você e você tira suas próprias conclusões. Você acha que num corpo que você tem 70% ele é água. 70% do seu corpo ele é água. Num planeta que é um ser vivo de quinta dimensão, aliás, até mais, a Gaia é um planeta, é um ser vivo, é um sólido platônico, é um círculo, é uma esfera. E a gente consegue enxergar na terceira dimensão, porque a gente tem esse privilégio, vamos dizer, de compartilhar nossa existência com um ser vivo mais avançado, que é a Gaia. E Gaia também, a nossa terra, a nossa mãe, a gente coloca sempre o conceito do arquétipo da mãe. Basicamente, o que acontece? Gaia, na verdade, ela também tem 70% de água. Como num planeta, ou mesmo num corpo que é 70% de água, você pode dizer que, na verdade, existe escassez de água. Não é possível. Ah, Diego, mas é água potável. Água potável, meu amigo, minha amiga, mas em todos esses milênios, você acha que ninguém inventou uma tecnologia barata para a gente conseguir dessalinizar os oceanos, criar, por exemplo, carros mais avançados que os elétricos, ou mesmo construções que sejam favoráveis a todos, acabar com a pobreza, acabar com vários tipos de escassez que ainda perduram? Você ainda acredita em discursinho de governo? Você ainda acredita no Estado? Você ainda acredita em sistemas de crenças, familiar, religioso, político-partidário, minorias? Ou você está pensando por você mesmo? A mudança em relação à verdadeira espiritualidade, que é o conceito de respiração, se trata de uma subversão de tudo aquilo que você está acostumado a fazer. E na maior parte das vezes, você continua repetindo a mesma coisa que todo mundo está repetindo. É mais fácil o discurso da escassez. Eu sempre falo isso. Você continuar falando que existe abundância vai de encontro àquilo que o mundo prega, as pessoas ao seu redor pregam. E não é para qualquer um. Você falar de abundância quando está todo mundo perdendo emprego, vamos pensar assim, não é um discurso fácil. porque as pessoas, elas ainda estão controladas e continuarão se não acordarem. Não se trata do agora, não se trata, por exemplo, deste ano que a gente está fazendo, realizando, gravando esse podcast, esse vídeo, ou mesmo onde quer que você esteja consumindo esse conteúdo. Não se trata disso. Essa mensagem que eu estou passando para você, eu sempre falo, é atemporal. Esse podcast, esse vídeo, vai servir para você daqui a 10 anos, daqui a 1 milhão de anos, como vai servir para o passado também, que você chama de passado ou futuro. Existe uma verdade. E quer você aceite ou não, essa verdade sempre vai bater na sua portinha e falar, olha, fulana, olha esse crano. Está na hora. Entendeu? Se você viver só na escassez, meu amigo, minha amiga, você não vai aprender. Inclusive, se você só viver na abundância, também, você não vai aprender. É como existe ordem e causa. É como existe, por exemplo, a vida e a morte. É como a gente pode dizer, né, o que está em cima, o que está embaixo, o que está embaixo, o que está em cima. Tudo tem um aprendizado. Mas não existe como você manter uma humanidade 100% do tempo na escassez. E é isso que acontece. Pessoas que acreditam 100% na mídia, nas redes sociais, muito cuidado. Tomem suas próprias conclusões. Por isso que eu falei da biblioteca, das enciclopédias. era muito importante, né? Hoje a gente tem acesso à internet, mas parece que as pessoas estão cada vez mais com preguiça, né, de procurar informação, né? E não só em sites e portais. Vai atrás mesmo. Tem muita informação, muito bacana na internet, sim. E muito mais acesso. Ah, Diego, mas eu não falo inglês. Usa o Google Tradutor, meu amigo. Não tem mais desculpa, sabe? E o que acontece é, não é o problema de falta de informação, né? Porque existe uma diferença entre informação, conhecimento e sabedoria. se trata de você. Se com enciclopédia, biblioteca, a gente aprendia a ir atrás da informação, por que agora que a gente tem a um clique, né, a uma curtida, que é uma curtida não, né, mas a uma busca, você consegue acessar esse material, como que você não está conseguindo avançar? Existe um problema, mas o problema é com você. Faça buscas melhores. Procure mais informações. É o que eu sempre falo. sempre procure várias opiniões sobre determinado assunto. Estude coisas que você não estuda, não está acostumado, né? Se você não está acostumado a estudar astrologia, comece a estudar astrologia. Se você não está acostumado a estudar engenharia, estuda engenharia, né? Filosofia. O que a gente sempre ensina aqui na Academia da Alquimia da Mente também, é a base, né, do trívio e do quadrívio. Existe uma beleza, uma arte, uma estética em relação a tudo. Tudo é matemático, como o Pitágoras falou. Então, isso é uma verdade. Se tudo é matemático, se você ainda não achou a matemática da sua vida, você está a caminho de encontrar. Tudo é matemático. Se você tem um problema, você tem a solução, mas você ainda não achou a solução. Ah, Diego, mas é muito difícil, né? Meu amigo, minha amiga, se você continuar com esse discursinho, você perdeu um segundo falando que é difícil. Por que você não falou que era fácil? Eu lembro quando eu aprendi mandarim, chinês, a professora é de Taiwan, ela é taiwanesa, ela falava assim para mim, ao invés de você falar que é difícil o ideograma chinês, o mandarim, fala que é fácil. Então, essa é uma lição mental, né? Começa a reprogramar a sua mente para ser fácil. Porque fácil e difícil dá no mesmo, é o mesmo trabalho. Pensar pequeno, pensar grande, é a mesma coisa. Inclusive, essa é a quarta estratégia, qual que é a quarta estratégia de reprogramação mental para vencer a recessão econômica? Mentalidade rica e mentalidade pobre. E aqui, uma ressalva, eu sempre falo essa ressalva que pobreza e riqueza não se trata apenas de riqueza ou pobreza material. A gente ensina isso até num treinamento avançado nosso que chama Método Hércules. Tem até pessoas aqui que estão já escutadas, estão aqui no podcast, no vídeo, ou mesmo aqui ao vivo no Instagram, né? Que a nossa live sempre acontece no Instagram de manhã, no sábado de manhã, que já fizeram o Método Hércules. Se você ainda não conhece, é só acessar diegomangabeira.com.br barra cursos, ou mesmo se você está no Instagram, clica lá no link, onde você estiver, no YouTube, clica lá que você vai encontrar. E no Método Hércules a gente fala dentro da prosperidade, não a prosperidade só que você vê algumas pessoas ensinando na internet aí, só dinheiro, né? Mas a verdadeira prosperidade, a fortuna, a deusa da fortuna que as antigas filizações usavam de referência, você vai ver isso no hinduísmo, no budismo, até mesmo no panteão romano, panteão grego, na mitologia. Mitologia grega é baseada nisso, mitologia romana, mitologia nórdica, até mesmo a mitologia tupi-guarani, mitologia xamanista, xintoísta, você vai ter muito isso, então a prosperidade, dentro do conceito da prosperidade diz cinco riquezas, então a prosperidade ela dá origem, por exemplo, como se fosse filhos, da prosperidade cinco riquezas, que é a riqueza física, a riqueza mental, a riqueza espiritual, energética, emocional e a riqueza material, financeira. E aí no caso você fecha a mão, com uma das riquezas em deficitária, então que você não tem resultados, logicamente você vai poder, se você dá um soco assim, você vai machucar, então com o dedo assim, você vai machucar, quebrar seu dedo, por isso que você tem que desenvolver as cinco riquezas. E por que eu estou querendo dizer isso? Porque uma pessoa com mentalidade pobre, às vezes, ela é a pessoa mais orgulhosa que tem, porque ela não assume, ela não tem, por exemplo, humildade, às vezes, insuficiente para entender as coisas como deveriam entender. Eu falo sempre para vocês aqui, o conceito da humildade, ele é fortalecedor, ele não é enfraquecedor. Humildade não significa se abaixar a cabeça, humildade, na verdade, não significa que você não tem que falar o que tem que ser falado, humildade é um estado de espírito, é você entender que eu respeito, mas eu não concordo. Humildade é isso, você está sempre querendo aprender mais, e saber que, na verdade, sempre vai saber mais um pouco a mais, mas também não vai ser o suficiente. É essa insuficiência que traz a suficiência, é esse conhecimento que também traz a sabedoria. O Lao Tse tem uma frase muito importante, você quer adquirir conhecimento, então compre livros, vá atrás de bibliotecas. Você quer adquirir sabedoria, elimine todos os livros, elimine o que você aprendeu. E é isso, muito que acontece com as pessoas, às vezes você vai ter que adquirir, às vezes você vai ter que eliminar. E isso é um ciclo, é uma lei, por exemplo, o pessoal fala muito de hermetismo, mas todas as antigas civilizações usavam isso. E por que, na verdade, ia ser diferente agora? É muita pretensão você achar que, na verdade, as coisas estão mudando de um jeito que a humanidade nunca vivenciou antes. Vá procurar sítios arqueológicos, já tem... Isso é claro, mas tem um exemplo fácil de entendimento que já teve, já uma guerra nuclear, no que nós chamamos de terra, já, e vestígios arqueológicos até documentados de carbono, de radioatividade, na Índia. A história até que é contada deixa eu só beber uma água aqui, peraí, rapidinho. Bebam água, hein, pessoal? Bebam água. Deixa eu pegar uma água aqui. A história, inclusive, que é contada no livro Bhagavad Gita, acho que muitas pessoas já leram, né? Eu recomendo, né, você conhecer um pouquinho a história de Arwana e, basicamente, é... por exemplo... Nossa, é... Esqueci agora, nossa! Deu um branco agora. Deixa eu ver aqui. Bhagavad Gita. Nossa, eu perdi a história do... Peraí. Bhagavad Gita aqui. Aqui... Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, por exemplo, você vai procurar a história do Bhagavad Gita. Aqui. Vou só procurar para eu não esquecer agora aqui. Agora, me deu um branco. Olha aí, que louco. Às vezes acontece, porque na live é isso aí. É ao vivo, né? Arjuna, né? Basicamente. E aí, você vai ter o encontro dele, né? Toda a narrativa em relação a todas as divindades. Você vai ter Ganesha, você vai ter Brahman, Vishnu, que é a manutenção, Shiva, que é a destruição, né? E aí, no caso, basicamente contando, né? Nessa narrativa sobre várias coisas. Inclusive, o conceito de Atman vai ser referenciado. Atman é a verdadeira origem também da palavra espiritualidade. Eu sempre falo para você, a palavra espiritualidade veio de respiração, mas inspirar é que é latino, né? Veio dos gregos, que veio do índio europeu. Então, veio ali o que a gente conhece como Índia, mas veio de antes das antigas civilizações, Atlântida, Suméria, aí os Anunnaks, toda essa história. E quando a gente começa a entender sobre isso, existe uma origem cada vez mais cósmica. e basicamente na história de Krishna, no caso, né? nossa, deu um branco agora. Krishna, né? Vai aparecer nessa história. Inclusive, Krishna é uma reencarnação, né? Dentro da perspectiva hinduísta da deusa Vishnu, né? E aí, no caso, Krishna aparece para a Yuna para ajudá-lo à compreensão em relação à lei natural. E a história de guerra que é contada, da bomba, né? Dos carros celestes voando, é toda uma documentação histórica mesmo de naves extraterrestres. Por mais que você não acredite, é só você dar uma olhada, pesquisar. Não se trata de, por exemplo, aqui não se trata de conversão. Você tem que procurar a informação, entendeu? A base de dados e criar a sua própria base de dados. Inclusive, a destruição, né? Que acontece. Até o Oppenheimer, que foi aí o líder do projeto Manhattan, que gerou as bombas atômicas que destruíram Nagasaki e Hiroshima, ele usa essa mesma frase do Bhagavad Gita, porque ele sabe que já foi criada essa bomba atômica na época, né? Só procurar, ele vai usar a mesma frase que foi utilizada, né? Então, se eu procurar aqui, Oppenheimer, Oppenheimer, vou te ajudar aqui em relação. Oppenheimer, frase, Bhagavad Gita. Olha lá, destruidor de mundo. Já achei aqui, né? Então, ele usa uma frase que tem a ver com a bomba atômica, né? Então, ele usa a mesma coisa que na verdade foi, aqui ó, vou até pegar aqui ó, no Bhagavad Gita tem essa frase, né? Agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. E basicamente, essa é uma frase que tem, Krishna, né? Vai falar pra Iuna e basicamente é isso que vai acontecer. Então, basicamente, o que a gente vê ao longo da história da humanidade é um repeteco daquilo que já aconteceu. Então, não existe nada novo. Por isso que eu falo pra você, se você quer insistir com a mentalidade pobre, continue. Se você quer insistir com a mentalidade rica, continue. O grande lance é o universo não tá nem aí. O lance de tudo é você entender que o que que você tá querendo cocriar, manifestar na sua vida, de verdade hoje, o que que você quer, né? Então, não adianta você ser uma pessoa zen num dia e na outra pessoa ser a pessoa que tá condenando todo mundo. Não adianta você falar que na verdade, não, eu sou uma pessoa respeitosa e depois, na verdade, você tá julgando todo mundo, né? Não é assim que funciona. A única coisa que funciona é a coerência, entendeu? Então, para de ser uma pessoa incoerente, né? A gente fala aqui na alquimia da mente dos três cérebros. Você tem três cérebros, né? Você tem aqui o córtex cerebral, o que nós chamamos de cérebro, que basicamente hoje o foco é esse. O foco é aqui, o primeiro cérebro, né? Que seria o nosso córtex cerebral. Então, o futuro da humanidade é a inteligência artificial, né? Você vai colocar o seu cérebro no robô, vai ter um chip no seu cérebro. Isso não é avanço da humanidade. Porque nós não temos só um cérebro. Se tivesse um, talvez fosse, né? Mas não é. Inclusive, as antigas civilizações usavam o cérebro também para telepatia, e isso existe, né? Em várias civilizações que não são fora, né? Extraterrenas. O lance todo se trata o quê? O entendimento que o seu coração também pensa. O seu coração é um segundo cérebro. Tem neurônios que a gente chama de neurito sensorial, né? Fora isso, você também tem o neurônios o quê? No seu sistema digestivo, no seu trato digestivo. Não se trata de algo superficial, empírico. É algo científico. É algo que é provado em paper científico, periódico científico, pesquisa. Se você é uma pessoa cética, meu amigo, pouco importa. Já foi provado. Quer você acredite ou não, é irrelevante também. Por isso que eu estou falando para você. Mentalidade rica não se compra. Você não vai adquirir mentalidade rica com um vídeo no YouTube. Você não vai comprar mentalidade rica num podcast. Mentalidade rica se conquista. Mentalidade rica se conquista. Dia após dia. Ah, Diego, vai ter um padrão que eu vou ficar lá em cima. Hoje eu estou com mentalidade rica. Óbvio que não, meu amigo, minha amiga. Não seja ingênua. Ingênuo. Mentalidade rica não é o fim. É um meio para você chegar aonde você precisa chegar nessa existência. Entendeu? Como dinheiro, por exemplo. Porque você vê, quando eu falo de recessão econômica, a primeira palavra que vem na sua cabeça é dinheiro. Falta de dinheiro. Por que as pessoas, até a gente tem um vídeo até no nosso podcast no YouTube e fala por que as pessoas que procuram dinheiro não tem dinheiro? E aí até a gente receber uns comentários, é interessante, porque é a nossa rede social, a gente bloqueia, porque a gente já foi cancelado, então a gente já sabe como que funciona esse lance. Tem gente que nem tem conta, tem gente que nem usa o rosto. Então se a pessoa não tem o rosto, não coloca a foto, não coloca o CPF, acho que já faltou com respeito aí. Porque a gente sempre dá a cara tapa. E eu não sou só Diego Mangabeira, eu já falei isso para vocês. Eu estou como Diego Mangabeira, mas em outras realidades eu não sou. Eu sou outra pessoa, como você também é, em outra dimensão. Quando você passa o respeito, você pode ser respeitado, mas quando você falta com respeito, eu creio que na verdade você já faltou o respeito e não vai continuar com o respeito. E aí quando você entende que pessoas que procuram dinheiro não têm dinheiro, meu amigo, minha amiga, ó, né, sua cabeça vira. Você começa a pensar em outras coisas que você não pensava. Você já parou para pensar nisso? Pessoas que ficam só falando de dinheiro não têm dinheiro. Experts, especialistas aí das redes sociais, influenciadores, né, pessoas aí da internet. Eu sempre falo isso porque pessoas que têm dinheiro, para você saber quem que você pode usar como exemplo, são pessoas que você já tem experiência nisso há 30, 40, 50 anos. Usa essas pessoas como referência. Não alguém que na verdade é especialista de TikTok. Não, meu amigo, minha amiga, essa pessoa não vai mudar sua vida. Por isso que tem tanta gente, não só em língua portuguesa, no Brasil, ou mesmo em inglês, ou em espanhol, mandarim, taiwanês, ou mesmo, sei lá, algum dialeto africano que cai, por exemplo, em golpes de pirâmide, que cai, por exemplo, em conto do vigário, cai em golpe financeiro. Porque é mais fácil você procurar atalhos, atalhos financeiros, para conseguir muito dinheiro em pouco tempo. Mas não é assim que funciona. Isso é uma mentalidade pobre. Guarda essa frase. Não existe. Eu sempre repito porque a repetição é a mestra da perfeição. Porque você está comigo aqui só nesse instante, talvez. Talvez você não está. Você está prestando atenção na televisão, conversando com alguém. Eu sei porque eu consigo ver você que está aí do meu lado. Independente se você estiver vendo ao vivo ou uma reprise, eu sei que você não está prestando atenção agora. Quando você está prestando atenção, você tem que colocar o seu olho fixo aqui. Você tem que escutar ao invés de só ouvir. Escutar é diferente de ouvir, tá? É muito diferente. Guarda isso. Às vezes você só escuta e você não ouve. Você não assimila o que eu estou falando, tá? Presta atenção nisso. Tem muitas verdades que você precisa ouvir e você não está ouvindo e está precisando ouvir. E uma delas é essa. Você tem que prestar atenção naquilo que você está fazendo com você, senão você não vai para frente. É uma... É um... É desnecessário até mesmo falar para você o que você precisa fazer. Você sabe. Já chegou a hora. Uma pessoa com mentalidade rica não precisa ouvir isso das outras pessoas. Ela sabe no fundo do coração o que precisa fazer. Entendeu? Então, para de se enganar, sabe? Para de, na verdade, acreditar que é um bolo de chocolate quando não é. Não é um bolo de chocolate. É um bolo ruim. Para de colocar qualidade onde não existe qualidade. Aceita como que é. Quer dar certo isso aí? Então, quer dar certo. Ontem eu estava vendo uma palestra de um dos nossos mentores de finanças. Ele estava falando a mesma coisa. Na vida, meu amigo, minha amiga, não tem plano B. Na vida, não tem plano B. Já entendeu isso? Não tem plano B. Por exemplo, você quer dar certo a sua profissão, o seu negócio, a sua carreira profissional, não tem plano B. Você tem que se esforçar e dar certo. O seu relacionamento amoroso, independente de onde, a escala que tiver, casamento, noivado, ou mesmo se você quer só ficar, sei lá, você tem que dar certo. Se você não se esforçar, não vai dar certo. Ah, mas tem o outro, o outro não me entende. Meu amigo, minha amiga, colocar a culpa no outro ainda, convenha, mas a gente não é criança mais aqui. Dinheiro é a mesma coisa. Tem um motivo também por que está acontecendo isso em relação ao dinheiro. É óbvio. O que você está vivenciando é a consequência, não a causa. Ah, Diego, mas eu não sei por onde começar. Procura aqui, tem um monte de podcast, vídeo, se você quer crescer mais e se aprofundar, entra nos nossos treinamentos. Eu já falei para você, diegomangabeira.com.br barra cursos. Só tem respostas. Ah, mas você está cobrando por causa disso? Sim. Como eu sempre falo, 90% do nosso trabalho é gratuito. Eu estou aqui, gerando um conteúdo para vocês. Mas tem gente que, na verdade, gosta do nosso conteúdo. É mais fã que você que fica reclamando de que a gente está cobrando pelo que a gente está fazendo. Sim. E daí? Qual que é o seu problema? Qual é a percentagem do seu tempo que você faz gratuito alguma coisa? Zero. Zero. Pare de criticar o outro quando, na verdade, eu sou um espelho seu. Você gostaria de ser igual a mim? Eu sou um reflexo seu, às vezes, da sua falta de altruísmo, da sua falta de empatia. Eu quero dizer isso porque a gente está em Mercúrio. Eu estou gravando agora esse podcast, esse vídeo, no ano de Mercúrio. Então, a comunicação, ou você presta atenção nela, ou você vai desandar. Então, o que tem de gente, e você está vendo isso nas redes sociais, reclamando, o que tem de gente julgando as outras pessoas, o que tem de gente, a gente poderia, criando falso testemunho, acusando sem provas, tem muita gente. Mas, não é de uma escala pequena, é uma escala de, se estava em 30, foi para 70, 40% mais. Então, cuidado para não ser motivado por redes sociais. Porque, se você não tiver inteligência emocional, meu amigo, minha amiga, tu vai rodar. Quinta e última estratégia de reprogramação mental para vencer a recessão econômica é a tríade da matrix mental. Se é o primeiro contato que você está tendo com esse conceito, vai ser um pouco difícil para você, eu sempre falo, porque tem escalas aqui de entendimento. Quem é nosso aluno, às vezes até mesmo nosso maior curso que a gente tem aqui dentro da Mangabeira Academy, que é a Academia da Alquimia da Mente, já tem o entendimento mais acurado. Inclusive, depois daqui, os alquimistas aí que estão presentes na live, a gente vai ter o nosso checkpoint, beleza? A matriz mental, o que é? É o sistema que a gente tem. Tudo o que você vive é uma ilusão, a percepção não é a realidade. O que você entende de mundo, o que você entende da palavra sucesso, o que você entende de governo, o que você entende em relação à doença, o que você entende em relação à profissão, o que você entende em relação a desenvolvimento econômico, é só uma matrix. Uma matrix holográfica que é colocada através, inclusive, desse tipo de tecnologia que a gente está usando hoje que é extremamente deficitário e ultrapassado. não é a mais alta tecnologia que a gente, inclusive, já teve, que a gente chama de passado no planeta Terra que a gente vive hoje, Gaia, Tiamat também era chamado. Qual que é a tríade da matrix mental? Quer entender, por exemplo, uma recessão econômica? Quer entender o que aconteceu no período lá das picadinhas? Quer entender, por exemplo, qualquer crise que a humanidade já teve? Tríade. Tudo é trino. Isso tem a ver com o ocultismo. Se você prestar atenção, isso está presente nas religiões. Inclusive, até nas pinturas renascentistas que usavam. Leonardo da Vinci utilizava isso com maestria em relação à geometria sagrada. Você vai perceber isso na criação de templos hinduístas, budistas, pirâmides, zigurates, a mesma concepção que basicamente é o quê? Você vai ter uma porta maior no meio e duas portas menores do lado. Você vai perceber esse tipo de geometria nas construções. Petra na Jordânia é assim. Você vai ter nas três pirâmides, que é Ops, Kefren e Miquerinos. Você vai ter na tríade, por exemplo, das pirâmides em Tenochtitlã. Para quem visita Cancun aí, legal, tem Tulum lá. Aí você vai lá para Tenochtitlã, que é basicamente hoje a gente... Tenochtitlã não, desculpa, Tichen Itza. Tenochtitlã é a cidade do México, me confundi aqui. Perdão. Então, Tichen Itza, você vai ver a mesma coisa. Você vai, por exemplo, na China, tem as pirâmides. Na Amazônia, tem as pirâmides. Você vai ter ali na Sérvia, Montenegro, também tem as pirâmides. Perto de Portugal, ali onde foi a Atlântida, onde é a Atlântida na sua realidade, também tem pirâmide submersa. Perto ali do Pacífico, tem o continente de Mu, também tem pirâmide. Lemúria, ali no Oceano Índico, também tem as pirâmides. E as pirâmides sempre baseadas em três, a base trina. Inclusive, o trino é um sólido platônico. O triângulo é um sólido platônico como também o círculo, que também é um sólido platônico. E quando você pensa nisso, nossa, Diego, o que você está falando sobre isso? Porque tudo é trino. E quando você começa a entender essa perspectiva até de Hegel, que é a tese, antitese, antítese, síntese, você começa a entender como o governo culto, a gente chama de velha ordem mundial, nova ordem mundial, eles conduzem o mundo. Quer entender a recessão econômica? Então, guarda o que eu vou falar para você que você vai entender tudo. Inclusive, você vai entender o que aconteceu em 2020, você vai entender o que vai acontecer, porque provavelmente vai acontecer outra coisa para você não ter bases, provavelmente um ataque cibernético aí, destruindo a internet, pegando seus dados. Guarda o que eu estou falando. Eu sempre falo isso, porque tudo o que eu falei em 2020 para vocês aconteceu. e aí, se você ainda não conhecia a gente, eu sempre convido você a continuar, mas mesmo assim, a grande maioria não quis escutar e vai continuar não escutando, e tudo bem com isso. Mas, guarda o que eu vou falar para você. A tríade da matrix mental está conduzida em três bases, que é problema, primeiro, problema, existe um problema que é criado, ele não acontece do nada, ele é criado, tá? Porque eu preciso do controle, então eu tenho que criar o problema. Para esse problema, você tem uma reação, ou seja, eu conduzo, eu crio o problema, eu crio a reação, e eu também dou o terceiro aspecto, que é a solução. Então, o que nós temos hoje, nesse tempo e espaço que eu estou gravando, esse podcast, esse vídeo, junto com você, você está aqui comigo, é o quê? Existe um problema que é a recessão, né? Existe uma reação que é o quê? É o que está acontecendo agora. Existe uma solução que vai ser implantada e imposta para você, e muitas das vezes ninguém vai pedir sua opinião, como tudo que acontece, né? Eu sempre falo assim, você já parou para pensar que o calendário, ele, ninguém perguntou para você, na verdade, se você queria seguir um caminho de segunda a sexta, né? E descansar no final de semana, né? Eu sempre falo isso, não existe descanso para o universo, né? Você foi doutrinada, olha isso, você foi doutrinado que final de semana é para descansar. Foi doutrinada, é até hoje, você acha que final de semana é para descansar, né? Por algum sistema, pode ser um sistema profissional, religioso, político, partidário, o pessoal cai muito nessa, né? Às vezes até mesmo de um grupo social, o pessoal chama, né? Então, mas nós temos que levantar essa bandeira, ecológico, né? O pessoal também, né? Mas tudo tem um vínculo aí com a agenda. Cuidado, eu sempre falo, cuidado, pense por si mesmo, se alguém, na verdade, está querendo com que você sempre aja da mesma maneira, cuidado, porque isso é uma psicologia de culto, né? É uma psicologia de culto, eu sempre falo isso, porque é muito legal, quando você começa a entender o jogo, você começa a entender tudo aquilo que você consome, até mesmo um show, né? Eu adoro shows, De ir em show, pô, ficar com a galera lá, mas você já parou pra pensar que na verdade um show também não é uma celebração religiosa? Já parou pra pensar? É um sacerdote ali na frente, uma sacerdotisa ali na frente, você tem a população ali vibrando, e tem um cântico, um mantra, né? Uma oração. Já parou pra pensar nisso? Por que que a gente tem isso? Tá no nosso subconsciente, né? O Jung, o Carl Jung falava do inconsciente coletivo. Eu quero dizer isso porque, pessoal, não dá pra gente adentrar aqui numa live sobre tudo isso. Por isso que a gente traz o maior, a maior quantidade possível, né? Eu trago junto com a equipe aqui que tá acompanhando a gente todos esses conteúdos pra dar uma pitadinha do que que a gente fala. E é muito rápido. Eu adoro ter esse contato com vocês, eu amo estar aqui com vocês, porque eu sei que no fundo, no fundo, a gente tem algo muito a mais do que você consegue compreender. Talvez eu não conheça você pessoalmente. Talvez é o primeiro contato que você tá tendo comigo. Talvez você nunca mais vai me ver, porque eu não gostou. Tá tudo bem. Mas o grande lance é alguma coisa que eu disse aqui mexeu com você. Alguma coisa que você escutou, alguma coisa que você viu, alguma coisa que você sentiu mexeu com você. Se você sentiu isso, deixa um comentário, compartilha com mais pessoas o nosso trabalho. Vai valer muito a pena. Como eu sempre falo, é um convite aberto se você quiser fazer parte de algum treinamento nosso. Mas o grande lance é não deixa essa energia acabar, sabe? Eu vejo que tem tanta gente que tem ótimas ideias procrastinando, sabe? Gente aí que poderia estar num outro patamar de vida que fica enrolando. Pode ser o seu caso, sabe? Você tá enrolando a sua vida, perdendo tempo. Perdendo o tempo da tua vida. Precioso, porque não volta, né? Uma ideia tem que ser executada naquela hora. Não dá pra esperar. Tem coisa que você tá empurrando com a barriga que você já deveria ter feito e fica esperando um sinal divino. Se você fica esperando, então talvez esse seja o sinal. Se você tava esperando uma confirmação, talvez esse é o sinal que você tá esperando, o sinal místico, né? Mas o universo, a existência, Deus, Buda, Krishna, Allah, Zoroastro, Javé, Jeová, multiverso, a forma que você quer chamar, sempre tá falando com você. Você falando com você, o seu eu superior, que é você, o seu mestre espiritual, que é você em outra dimensão. Tá sempre te chamando. Só que como qualquer clamor, qualquer permissão, é 50-50. Na inglês é 50-50. Tem o lado de lá, que é o lado espiritual, que a gente chama que é o seu lado também. E tem o seu. Pra gente ter um aperto de mão, a gente precisa, o que é assim, se você tá escutando só a gente no podcast, imagina que pega uma mão, pega outra e faz um aperto de mão, um handshaking em inglês. Então você, aperto de mão, é um aperto de mão. Um aperto de mão precisa de duas mãos. Nossa, é óbvio, né? Sim, é óbvio. E é o óbvio que às vezes você não faz. Cadê os 50% que você tem que fazer na sua vida? Cadê os 50% que você tem que fazer na sua carreira profissional? Cadê os 50% que você tem que fazer nas suas finanças? Cadê os 50% que você tem que dar no seu relacionamento? Cadê os 50% que você tem que colocar na sua saúde, sabe? Quanto mais você entender essas cinco estratégias de reprogramação mental pra vencer a recessão econômica, nenhuma recessão mais vai acontecer da mesma maneira que tá acontecendo pra todo mundo. Vai ter dificuldade, pessoal? Aqui a gente não é ingênuo o suficiente. Não, vai ter dificuldade sim. A gente sempre fala isso, né? É trabalho, meu amigo. É levantar a cabeça, acordar cedo. É entender que feriado, final de semana, não é pra descansar às vezes, não. Depende do seu momento. É importante descansar, mas é importante trabalhar. Né? Os dois são importantes. Mas se você só tá descansando, você não tá trabalhando. Né? Se você só tá... Inclusive, se você só tá sorrindo, você tem que ficar calado também. Né? Fecha a boca. E não fica sorrindo à toa. Não quero dizer isso porque tem gente que vai ensinar aí na internet, né? Um monte de coisa pra você que é, não, o importante é só ser feliz. Eu falei, a gente até gravou um vídeo sobre isso, né? Você não nasceu pra ser feliz. Tá tudo bem. Tem muito mais coisas que você tem que fazer. E às vezes você vai precisar ser séria. Sério, comprometido, disciplinada, disciplinado, sim. Né? Tem momentos e momentos. Mas nunca perca o momento. Porque uma vez que o momento acontece, já passou. Tá bom? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. O pessoal que me deu aí um oi e tal, eu não respondi porque eu tô aqui no embalo de sábado à noite, né? Que fala aquele filme lá do John Travolta. Eu comecei a falar e eu não paro mais. Deixa eu ver se tem algum... Pessoal, que tiver pergunta, coloca aqui agora, porque eu vou responder ao vivo, né? Essa é a oportunidade que você tem de eu ter uma resposta respondida por você ao vivo. Coloca aqui no campo de comentários. Pra você que já sentiu uma vontade aí de fazer parte de algum treinamento nosso, é só entrar diegomangabeira.com.br barra curso. Tá? Que tem todos os nossos treinamentos lá pra você conhecer e ver se, na verdade, faz sentido. Né? Eu sempre falo, invista em você. Né? Não tem algo... Você não vai perder nada. Né? O grande lance é você só vai ganhar, né? Investindo em você. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Enquanto isso, eu vou beber uma água. Aproveitar aqui. Se eu não tiver pergunta aí, eu vou finalizar. Eu acho que não tem pergunta. Então, bora lá, pessoal. Eu quero agradecer de coração aí pelo seu tempo, por você que tá aqui. Como eu falei, pra ajudar cada vez mais, não só você, mas a todo mundo, compartilha esse material com aquela pessoa que você sabe que tá precisando ouvir. Às vezes, até mesmo dá uma cutucão, né? A gente fala uma porrada quântica, né? O pessoal voadora quântica, que o pessoal chama às vezes. Porque isso cria um... Como se fosse uma corrente do bem, aquele filme, né? Corrente do bem, que tem o Bruce Willis, aquele ator lá que fez o sexto sentido. Então, é bem importante que a gente possa continuar... Opa! Uma pergunta aqui. Aline! Aline, querida! Existem bloqueios relacionados a pai e mãe, né? Sim, sim. Isso mesmo. Inclusive, ele pode ter encarado, assim, em relação às suas finanças, né? Principalmente, vamos pensar, usando um pouquinho de constelação familiar, né? Mas não só isso, né? Vai além disso, né? Não só o Hellinger, né? Ou... Tem a ver, por exemplo, com a forma que, na verdade, o sagrado masculino e o sagrado feminino, tá? Então, imagina assim, uma mulher que não teve um exemplo de pai, né? Até o que a gente tem, a destruição da família que tá acontecendo agora em todos os países, faz com que mais pessoas tenham problemas com o dinheiro, né? Mesma coisa, um homem, né? Por exemplo, eu, nessa existência, eu sou um homem, e aí, nesse caso, por exemplo, a mãe, né? Se eu não tenho um bom exemplo em casa em relação às finanças, a consequência direta é que eu não sei lidar melhor com as finanças. E aí, nas crises, eu costumo repetir os padrões dos meus pais, né? Tem muito a ver. Deixa eu ver aqui, a Lini colocou outra pergunta. Dá pra vencer na vida de outras formas sem ser focado nessa relação? Eu não entendi essa pergunta, mas... Responde... Eu entendi sem, por exemplo, relação em pai e mãe, eu não sei, mas sempre vai existir o sagrado masculino e o sagrado feminino, né? Isso independente se você for homem, mulher, né? Não faz... Não tem a ver com isso, né? Mas independente do que... Por exemplo, o rótulo que você dá, né? Vamos pensar? Dos pais e filhos. Então, não vai fugir disso, né? Então, eu acho que eu entendi mais ou menos até explicar do que eu entendi da sua pergunta, tá? Mas o sagrado masculino e o sagrado feminino sempre vão coexistir com você, tá? E dessa mesma perspectiva como a polaridade, a lei hermética do gênero, né? Então, masculino, sempre vai existir o masculino, sim. E sempre vai existir o feminino. Não existe algo além disso, né? Hoje, o que a gente vê também é uma deturpação da lei natural, né? Então, o masculino é, por exemplo, a força, né? O vigor, a coragem, a batalha, né? Seria o melhor arquétipo... É Marte, né? O planeta Marte, que seria o deus Ares na mitologia grega. Em contrapartida, o sagrado feminino tem a ver com a leveza, a estética, a beleza. Inclusive, a paciência, vamos dizer assim, tem a ver com o feminino. A impaciência é masculina. Os dois são importantes, tá, pessoal? Eu quero dizer isso. Aqui não é nenhum tipo de agenda política, né? Eu sempre falo, porque cuidado com agendas aí dos istas da vida, os ismos da vida, tá? E no caso, o melhor arquétipo para descrever o feminino é Vênus, né? Na perspectiva romana. E também, no caso, vai ser Afrodite, na mitologia grega, tá? Então, basicamente, quando a gente tem a união aí do masculino e feminino em 50-50, vamos dizer, né? Em unidade, talvez, às vezes, você vai ser mais... Mesmo sendo mulher, você vai ter mais, às vezes, a energia do sagrado masculino naquele momento. Imagina você estar procurando emprego, né? Você, mulher, procurando emprego. Você tem que ter o quê? Determinação, precisa batalhar, você vai receber muito não, né? Tem que ter uma dedicação, né? Em contrapartida, às vezes, homem, né? Por exemplo, eu como homem, vou precisar de leveza, estética, às vezes, a entender o meu relacionamento amoroso. Vou ter que ter mais jogo de cintura para entender, por exemplo, uma mulher, porque ela tem outros hormônios, estrogênio, progesterona, tem a TPM. Então, assim, são coisas que, na verdade, são complementares, mas isso não vai fugir. Por isso que é tão importante, por exemplo, o conceito de família. Independente, né? Eu sempre falo... Independente do parceiro ou da parceira que você escolha, isso vai continuar. E isso, na verdade, é um círculo sem fim, porque o conceito da tríade, o pai, filho, Espírito Santo, que o pessoal chama, né? O pai, mãe e filho, mais ou menos nesse sentido. Não tem a ver com alguma religião, mas o trino tem a ver com tudo. E quando você tem o trino, é o alinhamento com a lei natural, tá? Eu não vou seguir nessa linha, porque não é o objetivo dessa live, mas respondi já, Aline. Pessoal, quer estar presente aqui na nossa live, esteja todo sábado de manhã aqui na nossa live, no Instagram, você que está nos escutando, nos ouvindo agora, no nosso vídeo, no nosso podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Quer dar o próximo passo? Clica no nosso site, ou mesmo aqui, onde você estiver, na sua rede social que você tiver, diegomangabeira.com.br barra cursos, tá bom? Foi um prazer estar aqui. Agora, os alquimistas aí, vamos entrar lá no Telegram, nosso canal fechado, o nosso checkpoint, que a gente faz semanalmente, tá bom? Desejo para vocês um excelente dia de muita luz e prosperidade. Um beijão para vocês, e a gente vai se falando. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto